Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Joe Estamos hoje aí pra mais um vídeo da série Fala você, amarelinho Isso aí, Tio Joe Fight Bom galera, o jogo de hoje, mais uma vez, foi fundido por vocês E vai ser no Street Fighter 3 Third Strike Na versão do Dreamcast Bora lá? Vamos lá no modo arcade então Street Fighter 3 É o jogo ontológico criado pela Capcom Teve diversos campeonatos onde esse jogo aqui fez uma participação incrível Inclusive aquela clássica Participação naquela Acho que foi EVO 2004 Bom, ali onde teve aquela mito antológica do Ken contra Shumi, né? Bom, hoje vamos jogar com o Ryu É que podemos escolher qual especial Vamos levar, vamos levar o Shinkurra do Ken O Shinkurra do Ken, melhor E podemos escolher quem vamos enfrentar Vão de NERVO Os personagens novos dessa série Street Fighter 3 É uma série, né? Dentro da série Street Fighter Que ficou muito famosa pelos gráficos, né? Principalmente pelas animações dos personagens, né? Que é muito bem caprichada E aqui temos barras que podem ser cumulativas de especiais Como vocês podem ver, podem ter até 9 Ali, né? O que ajuda É um sistema mais ou menos parecido com o de Dark Stalkers Um Light Warriors Você podia ir acumulando barras, né? Ai Acho que o limite de 9, dependendo do personagem, né? Nossa Esse lance do Parry que é muito ilegal, cara Mas é difícil de fazer Porque você tem que botar um toque pra frente No momento que o inimigo acertar o golpe em você Meio que você defender, né? Que seria a lógica É como se você jogasse pra frente o inimigo Como se fosse avançar Pra cada golpe, pra cada tempo Por isso que foi tão antológico naquela Ivo 2004 Que o cara conseguiu fazer algo inacreditável Conseguiu fazer o Parry, naquele especial da Chun-Li, né? Aí temos dois personagens novos agora Oro e o Twelve Dois personagens completamente novos Vamos ter um velho O velho de um braço só, né? Que na verdade não é de um braço só É que ele fica com um braço guardado, né? O tempo todo Mas parece que ele só tem um braço Tanto que ele quando muda de lado Dá pra perceber Que ele guarda o outro braço Uma sacadazinha Uma sacadazinha da Capcom, né? Eu nunca fico muito bom no silêncio do Parry Não sai pra dentro Caindo na pancada Esse jogo é difícil, bicho Quando você vira ele Vai virando, né? Chegando na final Você vai abrindo Habilitando várias opções diferentes É... Pra turbinar o jogo Abrir... É... Um monte de coisa Você pode levar três especiais pra luta Né? Sem precisar escolher um deles apenas Como é normal Você pode botar... Caramba Super cancel, né? Pra cancelar um especial com outro especial Um monte de opções bem legais Bonito agora Isso Ele é um jogo muito bonito Que eu sempre achei o gráfico desse jogo sensacional E esse é o terceiro strike Não, o terceiro impacto O terceiro jogo da série Street Fighter 3 Foram três jogos Street Fighter 3 normal Street Fighter 3 double impact Sei lá, double impact não Ah, com uma coisa... Ah, tinha que ter botado o chão brasileiro, né? É o Street Fighter 3 Street Fighter 3 second impact E o Street Fighter 3 third strike São os três jogos da série Street Fighter 3 Depois eu vou trazer também eles pra série Pra nossa sorte, o Dreamcast Ele teve as três versões desse jogo Foi lançado pro Dreamcast as três versões desse jogo Uma pena que os outros consoles O Play 2 E o... Do Xbox Só saiu o terceiro, né? Foi o strike Inclusive até hoje, né? Ele é feito É remasterizado e tudo mais, né? Ai... Mas não botam os outros dois jogos da série Street Fighter 3 Quer dizer Vai sair agora Na nova coletânea da Capcom, né? De 30 anos de Street Fighter Que vai sair pro Play 4 Pro Xbox One Vai vir... Ai, esse vai realmente Vai vir com os três jogos da série Street Fighter 3 Vai ser muito legal, cara Gostei bastante desse anúncio Dessa coletânea Porque eu vou ouvir 12 jogos, tá? Inclusive vai dar pra jogar online Street Fighter 3 Esse aqui a gente tá jogando, né? Au, nossa Eu queria aprender a jogar com essa macota Eu acho o estilo dela muito maneiro Mas ela é muito difícil de jogar Ai, nossa Nossa, deixa eu chegar perto Tô muito pesado na cara, então Uma coisa muito boa nessa versão do podcast É que ela não tem gol de nenhum Você pode apertar no botão aqui Que vai passar nas telas Direto Tem um bônuszinho, lembrando, né? Aquele bônus do carro Do Street Fighter clássico, né? Tem que quebrar essa pick-up aí Feita de CG Não precisa nem se preocupar Passar pro outro lado, né? A gente nunca botou essa dinâmica Do carro ficar ruim Você bater durante o tempo de um lado Tem que bater do outro também Tem dois personagens que eu gosto E-Book e Dudley Contra E-Book A ninjazinha do Street Fighter Cara As animações desse jogo São o maior espetáculo desse game Com certeza não há um espetáculo maior Olha só o Rio Onan A quantidade de animações Que eles gastaram aí Pra fazer esse game Ah Nossa E-Book Um Não E-Book Morreu 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 de Rory Pode dar mole pra esses caras que não Acaba com a vida da gente Um segundo Você pode estar ganhando a luta De repente está perdendo Morreu de Rory no vento não dá Nossa Uuuuh Normalmente A máquina quase me defende Só faz parra Ai Pai 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 É uma cachorra Isso Dá logo, não está de graça não E I1 ou Helena? Helena Com certeza A Helena luta com a poeira Não é tão legal Mas não é brasileira, é africana Olha a animação dela A personagem mais incrível As animações dela Também me amarra jogar com ela Eu botei o Hew Para garantir mesmo Nossa Parra indireto assim? Nossa Tem um Roryu Mas tem um Roryu Com as pernas Tem muito cuidado Tem muito cuidado Parque Toma então Caraca, tirou Nossa Mãe Jesus Isso A gente tenta de vez em quando fazer um par Alguma coisa Pega Pega Toma De vez em quando Eu consigo dar um par Resenha ali Mais na sorte Caraca Caraca Pegou tudo Lindo Não 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 A gente está não saindo Olha que mulher de aba Pega 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 Ela aceitou Poxa Achei que eu fosse perder De aba Devemos E o Roryu ou Alex Hummm Viva da Cronell Vamos com o Roryu Acho que era do discípulo do Nash Ou do Guilher Não lembro Pessoal é muito bom drogar também. Com uma montagem. Ah não! Eu não sei do que. Uma coisa que eu nunca gostei muito dessas séries de Spider-3 é a música. A música eu acho muito inferior a das outras versões do jogo. Principalmente o Spider-Clássico. Tem músicas memoráveis. A série de Spider-3 eu infelizmente não consigo ver como uma trilha sonora memorável. É um dos jogos da série Spider-3. Apesar de que os da série Zero são bons pra caramba. Tem mais um bônus. Agora um bônus de Parrain. Tem que botar pra frente nas bolinhas que o Shang joga na gente. Isso. Um treinamento de Parrain esse bônus. Foi quase perfeito. Chorri ou Hugo? Chorri é ladrão. Tem o Hugo, aquele personagem grandão. Que é o Andorri. Na verdade ele é o Andorri do Final Fight. Vamos relembrar o Final Fight. Ali após, vamos fazendo a participação especialzinha ali. Só que esse bicho é ladrão, cara. Ó. Começou. Não aceita nada. Putz. Só pulão, cara. Magia especial. Tatação. Não aceita nada não, cara. Não aceita nada não. É só a página. Nossa. Tem sangue no zóio. Vai da página especial, cara. Vamos lá. Não quero perder não. Isso. Pesado, mas cara. Pega tudo. Pô, não matou ainda. Ah, agora foi. Só mantém a distância dele. Ficar perto ou ia tomar pilão direto. Pega tudo. Pega. Pega o chão. Pega. Pega. Olha lá! Pega! Tudo! Ah, otário! Eu só mantei longe, maluco! Perto já era! Acula! Com os dois ladrões, cara! Putz! Fica puno! A gente vai pegar, maluco! Vou apanhar muito! Pegou! Ah, safado! Nossa! Voltava de um especial ali em um também! Putz! Vibra muito aqui, cara! Está vivo! Meu Deus! Pague no Rorugen já! Está cedo roubando! Vamos fazer alguma coisa, maldito! O que eu fiz? Fiz nada, maluco! Vamos para o continue! Vamos para o continue! Vamos lá! Será que ele vai dar uma aliviada quando a gente vai continuar! Hahaha! Nossa, safado! Que sentido, cara! Caraca fica passando por trás da gente, maluco! O tempo todo! O que é isso, cara? O que é isso, cara? Meu Deus! O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso, cara? Vamos fazer a minha mão, cara! Finalmente, mano! Vamos botar o Uri, não dá para ver se ele não! Hahahaha! Acabou muito roubado, cara! Está dando 500 continue aqui não! Vamos ver se o Uri é mais fácil! Entre 3 e 5, Ponto! Se você quiser SEURA fazer o Sola de 3 e 6, Sola de 4 e 5, Olha! Não é um outro lado também, cara! Meu Deus! Ele já aceita, né? Como ele está não aceitando nada? Como ele está não aceitando nada? Meu Deus Meu Deus, eu tiro um chute cara Ele derrubou a barca Ele derrubou a barca Ele derrubou a barca Estuda alguma coisa, por favor Não era isso, cara Deus Pegou, cara Pegou, mas pegou um pouquinho só, cara Ufa, que ladrão, cara Pelo menos ladrão que o Akuma, né? Não é um monstro Agora o que, hein? O rival Toma, Quinzinho Porque ele é tão ladrão, né? Só porque eu falei Ai Nossa Era tudo Isso Deve soltar Nossa, mãe Jesus Tirei Tô na cara Toma Toma, cara Tá churro Tão vendo isso aqui de limpo pra caramba Meu Deus Puxo Pega Puxo, salvação, cara Nossa, tá vivo Pega Ai, ai Não Por.. Que burrice ali Pegou tudo de uma rola O que é isso? Pegou Aaaah Caraca, mas tá bonito ali de PAG Fazendo PAG E agora é ele cara, chafão, chafão chato Ai, vamos arrumar, vamos ver que tudo é Nossa, amor Pera, pau vinho, pau vinho Começou a roubar Deus Deus do céu Pera Pera, matou, agora vai recuperar o sangue Meu Deus, recuperou sangue pra caramba Deus Ele é muito chato, cara Ele é muito chato, cara Ele é muito chato, cara Pera, meu chato Pô, poderoso só ficou fraco abaixado Não pode deixar ele ficar com barra de especial Sempre que ele tiver uma barra de especial quando morrer ele ressuscita O especial que ele tem ele pode ressuscitar Fica muito difícil vencer assim Fica muito difícil vencer assim Além dele ser ladrão Ele tem esse lance de ressuscita Ai, eu dei um roludo na bola de gelo, cara Eu sou uma beija Deus Eu não fiz nada nessa partida nesse round até agora Meu Deus 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 Ele tá com barra de especial, né Já viu, né Mesmo que eu mate ele ele vai ressuscitar Olha só, cara Ai, droga Não sai É muito legal, cara Pega, por favor Meu Deus do céu, cara Pega Mas não mata, cara Agora ele vai ressuscitar, olha Consegui matar Pega 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 Não tinha mais nada cara Porra que bicho ladrão cara Cês viram né cara Não escapa não Pega Caraca maluco, dando soco no helicóptero é sacanagem cara Aí Pega isso Pega isso Vai levantar Pega Mais uma chance Pega Pega isso Pega isso Pega isso Não Pega Não bicho não rouba não Pega isso De novo Aí cê tá Pega 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 Caguei na sorte maluco Na sorte Caraca Que um chato maluco E é isso aí galera Com mais esse final aí do Ryu Do Street Fighter 3 Third Strike Vou me despedindo de vocês Espero sinceramente que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se não está inscrito, se inscreva no canal E não deixe de dizer aí nos comentários Que outros jogos você gostaria de ver nessa série Tá bom? Agradeço a todos que assistiram daqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau